Na cama se diz homem, canta, conta, que faz acontecer, que dentro de quatro paredes ele consegue te enlouquecer. Antecede um olhar e já prepara emboscada, pega sua mão e pergunta se você tá acompanhada. Seu ego vai ao ápice, pois o seu objetivo alcançou, te deu um lero, te convenceu e você acreditou. O desejo aflorando, ele não quer parar, pega, puxa, enfia, gema e goza, sem se encapar. Posteriormente você conta as consequências desse delírio. E aí, quero saber, você vai ou não vai assumir comigo? Tá louca, menina? A solução é você tirar, porque eu não tô pronto pra ser pai e eu pago pra você abortar. Nove meses depois, um anjo nasce e você o rega de amor. O cara quer o conhecer, mas foi apenas genitor. Tata Alves Tata Alves Tata Alves Tata Alves Tata Alves Abertura